Amiga, amigo ouvinte, que o Senhor esteja conosco com sua graça e sua misericórdia. Que o amor de Jesus, o Cristo, nos torne solidários e generosos com nossos irmãos. Que a força do Espírito Santo nos faça santos e profetas em sua igreja. Amém. A um passo do Natal, a igreja nos presenteia, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, com o relato do nascimento de São João Batista, o precursor de Jesus, aquele que, como voz que clama no deserto, recebeu a missão de chamar o povo à conversão. Último profeta do Antigo Testamento e o primeiro da Nova Aliança, João perpassa os Evangelhos como uma figura controversa. Quando se completaram os dias, Isabel deu à luz seu filho. Vizinhos e parentes, que ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado, alegraram-se com ela e foram visitá-la. Conta o Evangelho de hoje que, depois dos acontecimentos da sua circuncisão, os vizinhos encheram-se de temor e todos os que ouviram a notícia se perguntavam, que vem a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Predestinado por Deus, até seu nome é profético. Significa misericórdia de Deus. E se Deus já tiver a misericórdia com seus pais, agora enrompe com o irresistível poder na vida deste menino. Em João, com um nome novo que rompe com as tradições familiares, o Espírito Santo começa a percorrer os novos caminhos da salvação. O Cântico de Zacarias enfatiza a importância de João como precursor do Senhor e como profeta. A subordinação da missão de João à de Jesus, entrelaçando ambas as vidas num projeto unitário de Deus. A tarefa prioritária de João Batista foi reunir o povo para levá-lo à penitência e conversão. Conversão, como nos diz o Catecismo, que não visa primeiramente as atitudes externas, mas a conversão do coração, uma penitência interior que reoriente toda a vida, leve a um retorno, uma conversão para Deus, de todo o nosso coração, e a uma ruptura com o pecado e aversão a todo o mal. Assim como João Batista convidou Israel à penitência e à conversão, Hoje, ele convida toda a igreja a se aproximar da misericórdia e do amor de Deus. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Frei Carlos Souza. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Quão lindo é o nascer de Jesus, o nosso Salvador. É a luz, o amor e a esperança de uma vida nova. Assim é o Natal, assim é o amor, assim é Jesus, o nosso Salvador. Ouça Assim é o Natal, de Antônio Cardoso, nas plataformas digitais. Lançamento Paulinas Comep.